Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, né, sobre o Redmi Note 10, é Xiaomi, é Xiaomi, Xiaomi, pessoal aí fala, não é Xiaomi, é Xiaomi, sei lá, eu lá sei como é que se chama, gente, mas aí eu vim fazer esse vídeo pra vocês, pra, né, pra mostrar a durabilidade da bateria, vou fazer três testes com ele, o teste de carregamento, como ele carrega super rápido, quanto tempo ele demora pra carregar, quanto tempo também ele demora pra descarregar, tá, o primeiro teste vai ser feito assim, gente, é, eu vou pegar, carregar ele todinho, e vou usar apenas coisas básicas, como Facebook, Instagram, ver Netflix, é, ver aplicativos básicos, sabe, e aí quando ele descarregar totalmente, eu vou carregar ele de novo, e aí sim, fazer teste, é, gravando, editando vídeo com ele, usando aplicativos que consomem muita bateria, jogando, tá, então eu vou fazer esses dois tipos de teste com ele, porque tem muita gente com dúvida sobre a bateria, a bateria descarrega rápido, quanto tempo dura, então eu resolvi fazer esse vídeo justamente pra isso, tá, a claridade de hoje não tá valorizando o meu telefone, e o pessoal que quiser comprar, eu vou deixar aí o link do site da Amazon, que foi aonde eu comprei o meu, o pessoal pergunta, Janaína, mas você comprou na Amazon? Sim, gente, eu comprei lá, o primeiro link na descrição, é só você clicar, que é seguro comprar por lá, tá bom, que o pessoal às vezes fica na dúvida, me perguntando se foi realmente lá que eu comprei, gente, como é que eu vou gravar um vídeo mostrando o aparelho, falando que eu comprei por lá, e não vai ser de lá, não existe isso, então tá aí o link pra quem quiser comprar, tá, qualquer dúvida me pergunta aí nos comentários, então vamos lá, ele tá aqui com 2%, olha, deixa eu ligar aqui pra vocês, ainda tá com aquele papel de parede, gente, tá sem o chip, porque meu chip tá no telefone principal, porém esse aqui eu uso pra gravar, editar, ver Netflix, é, mexer no Instagram, aqui tem tudo instalado, tá bom, e eu vou fazer esses testes hoje com vocês, eu boto ele pra carregar, ver quantos minutos ele demora pra carregar, e aqui, gente, ó, tem tudo, tudo certinho, deixa eu até entrar no meu Instagram aqui, pra eu mostrar pra vocês, Instagram, Face, nossa, aqui através da câmera é muito ruim de ver, ó, gente, meu Instagram tá aqui instalado tudo certinho, aqui estão os meus vídeos, peraí que eu vou achar meus vídeos, tem um bocado de vídeo pra editar, meu editor de vídeo é esse aqui, o Cult, então eu gravo, edito com ele, porque ele é um celular que tem uma qualidade de vídeo muito boa, então vídeos, eu gravo a maioria com esse aqui, edito por aqui, posto por aqui também, que aqui também tem meu YouTube Studio, tem o Facebook, né, tem o Facebook por aqui também, que eu não vou botar, que eu não gosto de expor, tem TikTok, então, enfim, aqui, vamos fazer o teste, né, aqui a bateria tá com 2%, eu vou usar logo pra descarregar totalmente, porque eu quero ver a velocidade de carregamento, tá, aí eu vou mostrar a hora certinha pra vocês, agora são 9,31, quando tiver no 1%, eu mostro pra vocês, tá, então eu vou gastar logo aqui a bateria, pronto, gente, agora aqui, ó, ele tá no 1%, tá, são 9,33, eu vou desligar aqui, eu vou desligar aqui ele, pra vocês verem a velocidade do carregamento. Aqui é o carregador dele, gente, é um carregador turbo, ele é um carregador gigante, ó, é um carregador bem grande mesmo, olhem aí pelo tamanho da minha mão, carregador bem, sabe, bem potente mesmo, o cabo também, E aí, eu vou botar logo aqui, que é pra vocês verem. Conectei aqui, ó, tá ligando, e aí vai começar a carregar 9... Então, gente, ó, 10,59, 99% carregado, tá, tá pra bater o 100%, e assim, é, deu 1 hora e 25 minutos, tá bom, é, era 9,37 quando eu botei pra carregar, então demorou 1 hora e 25 minutos pra carregar, né, no 99%, tá quase 100%, e vamos ver agora quanto tempo vai durar carregado, né, Quando chegar no 100%, eu vou tirar, e vou usar só pro básico, Netflix, Instagram, Facebook, responder WhatsApp, TikTok, essas coisas assim. Aí, na próxima vez que ele tiver 100% carregado, aí eu vou usar os aplicativos mais pesados. Então, esse aqui eu vou usar mais pro básico, tá, vamos ver quanto tempo dura. Hoje é dia 17 de maio, e quando ele tiver com 1%, ou 2%, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá. Então, gente, gravando aqui pra vocês, tá, tá em 5% já, tá quase no final descarregando, mas é, eu vim gravar logo antes que ele descarregue totalmente. Eu quero mostrar algumas coisas pra vocês, então, hoje é 20 de maio, eu troquei até o papel de parede, tá, e 9h40 da noite. Vamos olhar agora aqui quanto tempo de bateria durou. Vou ir aqui na bateria, eu só sei que já tem quase uns 3 ou é 4 dias, nem passou da conta. Aqui tá, economia de bateria, gente, porque quando ele chega em 10%, ou é 15%, ele entra nesse modo economia, sabe. E aí, ó, ativo, ativo é o tempo que ele ficou carregado desde o último carregamento. Então, 70h18min, gente, 24 com 24, 48, né, 48 mais, 24 com 24, 48, quase 3 dias, mais de 3 dias, né, quer dizer, façam aí os cálculos, gente, mas tem mais de 3 dias carregado, usando só o básico, e eu ainda gravei e editei vídeos, ó, vocês podem ver aqui. Porque aqui, gente, tá os aplicativos que eu usei ultimamente, né, mas eu gravei vídeos com ele, tá bom, e editei vídeo também, porque eu precisei usar, eu falei que eu não ia gravar nem editar, mas aí eu procurei não editar muito, mas mexi em WhatsApp. Ele aqui tá sem o chip, gente, mas eu consigo usar o WhatsApp mesmo assim, tá bom? Eu só não vi Netflix, nem joguei, tá? Aí eu falei que ia ver Netflix, não vi, eu mexi mais, vi mais, foi vídeos no YouTube, e mexi em outras coisas nele também, vi Face, Instagram, essas coisas mais básicas assim. Então, gente, ó, meu celular tá 100% carregado, tá vendo? Hoje é dia 23 de maio, tá? 1h7 da tarde, agora eu vou fazer aquele teste usando tudo, né, ao mesmo tempo, tudo que tem direito, como se eu usasse celular normal, tá? Sem economizar, assim, eu vou poder jogar, vou poder editar vídeo, fazer gravações muito longa, tá? Com ele, porque o que mais consome energia pra mim, aqui no meu celular, é o editor de vídeo, tá bom? Esse editor aqui que eu uso, o Yocult, ele gasta muito, então eu vou usar o WhatsApp, Netflix e tudo mais, e vou usar bastante, sabe? Com muita frequência, pra ver quanto tempo dura. Então, eu vou mostrar vocês aqui, ó, a bateria. Cadê? Cadê a bateria e desempenho? Aqui, ó, a bateria tá, eu zerei a bateria, agora que eu estou usando por 4 minutos, tá bom? 0h04min e vamos ver quanto tempo a bateria vai durar carregada, tá bom? Então, eu vou usar à vontade mesmo. Da outra vez, eu economizei um pouco, não fiquei mexendo muito, né? Mas aí, vou editar minhas fotos, editar vídeo, mexer bastante na Netflix, né? Ver vídeo, ver série e usar à vontade, pra ver quanto tempo vai durar, ver se a bateria dura pelo menos uns 2 dias, né? Fazendo isso. Claro, gente, que eu não vou pegar o meu celular e editar todos os vídeos que eu tenho, porque se eu editar todos os vídeos que eu tenho durante o dia, o celular não vai durar nem um dia carregado. Eu vou usar normalmente como se, como eu uso. Então, gente, finalizando aquele vídeo, né, da bateria aqui, ó, vejam que tá em 2%. Hoje é dia 25 de maio, 7 horas e 3 minutos. Vou botar aqui pra mostrar na bateria e desempenho. Eu usei bastante o WhatsApp, vi vídeos no YouTube, respondi comentários no YouTube, gravei uns 4 vídeos, gente, foi muito vídeo que eu gravei. Em média, 1 hora e meia de vídeo e escutei música, mais ou menos umas 2 horas de música seguida, que eu limpei casa, né, fiz faxina e fiz faxina e exercício físico ouvindo música. Então, eu ouvi via Bluetooth, com meu foninho de ouvido, que é via Bluetooth. Então, a bateria durou, achei que durou muito. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Vem aqui, bateria e desempenho. Ó, é 0 horas e 52 minutos restante, né. E aqui tá, 53 horas e 53 minutos que durou. Porque eu não editei vídeo, gente. Não deu pra me editar meus vídeos que estavam aqui, porque eu editei o que estavam no outro celular. Mas eu escutei música via Bluetooth, passei música, usei a Netflix, usei o WhatsApp, usei Face, usei tudo que tem direito, né. E ainda gravei vários vídeos nesse telefone, tudo em qualidade alta, 1080p. Eu gravei, em média, 1 hora e meia de vídeo, como tô falando pra vocês. Então, achei que a bateria durou muito. Então, durou praticamente 24 com 24, 48 horas. Durou mais de 2 dias e meio, deu praticamente 2 dias e meio, né. E aqui, ó, os aplicativos que mais consumiram bateria no dia. E é isso, gente. Só pra vocês terem uma noção aí de quanto tempo dura. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me perguntem aí nos comentários. Mas esse celular é um celular muito bom. A bateria dele, pra mim, gente, eu acho que dura muito, muito dura horrores e carrega muito rápido. Muito rápido mesmo. É questão de uma hora, uma hora e pouco, como eu mostrei aí no vídeo pra vocês, né. Em compensação do meu outro, eu acho que ele descarrega bem devagar com relação ao meu outro Redmi Note 8, né. Um super beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.